Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamire chegando para vocês mais uma vez, diretamente do Ofita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no estado do Paraná. E hoje nós temos várias perguntinhas para o doutor Augusto. E uma vem de Mato Grosso, vem de Sinop. Um abraço para todos vocês. E você também, quando você mandar perguntas para o doutor Augusto, fala de onde que vem. Já veio do exterior para o doutor Augusto, já veio de São Paulo, já veio do Rio de Janeiro, já veio de Curitiba, mas eu gosto de saber, porque assim a gente manda os beijos e os abraços para vocês também, né? Né, doutor Augusto? Tudo bem? É isso, Tamire, tudo bem. Tudo bem. Doutor Augusto, a matéria que nós fizemos, a última, foi tela e criança. E uma mulher entrou em contato comigo, até ela passou um texto grande, mas ela fala o seguinte. Doutor Tamire, o negócio é o seguinte, eu já fui conversar com mães que eu faço curso de artesanato e nós conversamos e falamos a respeito da sua matéria com o doutor Augusto. E tem mãezinhas que falam, a minha criança tem 7 anos e a criança tem 12 anos e estão com problemas de miopia. Então é para você falar que se miopia é o problema da criança com o celular, né? Miopia provavelmente é o problema do século agora, né? A gente sabe que a miopia está aumentando em números, então ela está afetando cada vez mais pessoas. A miopia, em alguns países, chega até a 90% de prevalência em adolescentes. Então, assim, a gente sabe que está aumentando o número. A gente tenta correlacionar com vários fatos, mas o único fato comprovado cientificamente que influencia isso é a diminuição dos números de horas ao ar livre. A gente sabe que quanto mais a criança fica ao ar livre, menos chance ela tem de ter miopia. A gente não conseguiu comprovar que o uso da tela tem o componente de fazer a miopia piorar ou aumentar ou expandir, mas acredita-se que esse estímulo de força para perto, sim, piore essa visão. Então, a culpa é da tela? A culpa é mais da falta de atividade externa da criança do que da tela em si. Então, o problema não é só ela ficar na tela, o problema é ela não ter atividades externas. A gente gostaria que a criança não ficasse dentro de uma sala o dia inteiro. Então, o problema maior está em ficar dentro de uma sala o dia inteiro do que ficar em frente a uma tela. É claro que a tela é prejudicial também, gente, especialmente para a ansiedade, a parte de comunicação social da criança. Fica tudo deteriorado porque ela acaba muito dependente das telas, dos programas e dos passar rápido o YouTube. E não vive o mundinho dela ali fora, né? Não vive o mundinho dela ali fora. Hoje em dia a gente vê que em muitos locais, quando está tendo uma festa, está todo mundo olhando pelo celular. Ninguém está olhando para o acontecimento. Está olhando como que o acontecimento vai sair no celular. Então, mesmo quando a gente está ao vivo, às vezes a gente está vendo pela tela. Então, a gente é mais nesse sentido, que é o problema dessas telas, mais do que a miopia em si. A miopia, o segredo é a criança brincando fora de casa, fazendo atividade fora de casa, jogando bola, jogando basquete. É uma coisa que tem para a saúde. A atividade é o ar livre. Saúde por inteiro, né? Por um todo. Exatamente. Até eu ouvi um comentário de uma senhora esses dias, ela falou assim, é incrível o mundo de hoje. Hoje você vai assistir um filme com a família, tudo, mas você está com a TV ligada, está passando o filme, você está no celular, né? O filme está de fundo. Está de fundo. É incrível isso, mas isso acontece. Doutor Augusto, uma senhora estava comentando também comigo que a criança chegava do colégio, né? Tardezinha, cinco e meia, e assistia desenho. E ela não olhava a TV de frente. Ela... Posicionava o rosto. Aham. Olhava de lado. E ela ficou preocupada. Ela não levou ao médico ainda. O que pode ser? Isso pode ser várias coisas. Isso é muito importante mesmo. Isso que... Se você repara que a criança está ficando de lado, pode ser desde desvios do olhar. Existem crianças com alguns estrabismos, que para ela compensar esse estrabismo, não ficar dupla a visão, ela tem que virar o rostinho. Até grau. Às vezes ela tem mais grau em um olho do que no outro, e isso faz com que ela tente colocar o olho mais nítido em frente. Então, gente, muito importante. Essa posição de cabeça não é normal. Alguma coisa tem alterado aí nessa visão e precisa ser pesquisada. Raramente é só um tique. É. Esse olhar de perfil, né? Laura, ela pede para você explicar um pouco o que é espasmo neurovegetativo que aconteceu com a Sônia Abrão. E ela ficou curiosa. O que que acontece para levar a pessoa a isso? Tem um espasmo neurovegetativo. Sim, aconteceu. Não, depois até fui assistir, né? Você foi assistir? Para me conferir. É, eu fui porque ela ficou com o olho baixinho, assim. É, fica diferente. É, aquilo que a gente se lembra que a gente falou de miofasciculação ou mioquimia, que a pálpebra treme. Às vezes esse espasmo, ele é um pouquinho mais importante. A pálpebra treme e baixa, assim, um pouquinho. Isso, daí ela baixou um pouquinho. Eu fui assistir para ver. E confere. É estresse. É bem... Mas isso fica sempre assim ou tem coisa? Não, ela provavelmente teve uma crise ali. Foi, foi adquirido. Já passa. É claro que se a pálpebra dela realmente caiu, tem que fazer diagnósticos diferenciais aí, né? Não só a mioquimia pode causar isso, como miastenia e outras doenças podem causar isso. Mas, na maioria das vezes, esse espasmo da pálpebra, que eles falaram de espasmo neurovegetativo... É esse o nome mesmo? A gente chama de mioquimia. Quando a gente sabe com certeza o que é, é uma mioquimia. Quando não tem nenhuma causa externa fazendo esse tremor, não tem uma alteração do cérebro, não tem nenhuma doença... Tem uma visão com o cérebro, com a parte neurovegetativo. Não tem nenhum problema físico causando essa alteração pálpebral. Problema físico, eu digo, um tumor, uma outra coisa assim. Então, tem que ser investigado, tá? E se não tiver nada, a gente chama de mioquimia, ou esse neurovegetativo. Então, vamos lá. Vete Franco de Oliveira, ele quer saber derrame ocular, conhecido como hipofagma, isso? Eu nunca falei até esse nome. Aconteceu comigo com frequência, duas vezes. Eu moro em Sinop, Mato Grosso. Então, se está acontecendo com frequência, a gente precisa investigar. Se é no mesmo local, se são em locais diferentes, se tem sangramento gengival associado. Pode ser desde alterações sanguíneas, até hipertensão mal controlada, hipertensão sanguínea, tá? A maioria das pessoas se preocupa com a pressão do olho, mas o problema não é a pressão do olho. O problema é a pressão do sangue, alterações sanguíneas. E, às vezes, é só do paciente coçar os olhos. Existe uma certa fragilidade capilar que fica mais comum depois dos 60 anos. Então, mesmo a pele da gente começa a ter manchinhas roxas, né? E, às vezes, fica mais fácil estourar um vasinho do olho. Mas, se está acontecendo seguido, procure o oftalmologista, converse com ele, faça uma investigação mais ampla. Pode ter mais coisa envolvida. Quando aconteceu isso comigo, eu fiquei muito assustada. Mas logo desapareceu. Foi uma vez só? Uma vez só pode acontecer. Às vezes, uma força que a gente faz, um espirro mais forte, uma tosse mais forte, pode causar. Isso pode acontecer muito com vocês, que vocês fazem muita academia, que pega muito peso. Pega peso, faz força, pode. Pode estourar um vasinho. Falar em academia até coincidir com essa pergunta que eu vou te fazer. Eu fiz cirurgia de catarata faz 20 dias. Já posso ir para a academia, doutor Augusto? Depende do teu médico. Depende muito. Eu, para mim, a partir do 21º dia, o paciente está liberado para fazer academia. Mas depende da incisão que ele fez. Depende se ele deu o ponto, se ele não deu. Depende de como foi a cirurgia. Pode, tem médicos que pedem até 45 dias. Até 45 dias, eu acho que... Depende da cirurgia. Porque diz que pode estourar também, né? Veinhas. Estourar a veinha não é a preocupação da gente. A preocupação é que quando a pessoa faz força, ela faz essa manobra de valsalva, ela comprime o olho. E essa compressão que ela faz no olho pode fazer com que a incisão se abra e pode entrar agentes infecciosos pela incisão. Então, quando você faz força no pós-operatório, você aumenta o risco de infecção ocular. Então, o nosso problema é você ter uma infecção no olho, por causa de fazer uma academia cedo demais. Aqui, nossa última pergunta, acho que está bem interessante. Eu quero fazer a cirurgia, mas eu vou colocar lente intraocular. Eu quero saber, doutor Augusto, se eu preciso fazer exames para este procedimento. Exames sanguíneos dependem da tua idade, dependem da tua condição geral. Às vezes a gente faz uma entrevista, um paciente relativamente jovem, com menos de 60 anos, sem nenhuma comorbidade. Não tem necessidade de passar por exames cardiológicos para fazer uma sedação, que é uma sedação leve. Mas, você precisa fazer os exames para cálculo da lente intraocular, né? Não tem como a gente fazer uma cirurgia sem saber qual a lente ideal para colocar no seu olho. Então, tem exames oftalmológicos que são imprescindíveis e tem exames que podem ser cardiológicos ou sanguíneos, que dependem do teu estado geral. Bom, essas foram as perguntas para o doutor Augusto no dia de hoje. Ele tem uma consulta rápida, depois ele tem a tarde toda de cirurgia. Então, nós temos que dar esse tempo para o doutor Augusto fazer tudo, né? E ele gosta de cumprir o horário. Arrisca! Ele é caixis nisso. Então, fique bem até. Tem que não atrasar. Muito obrigado, doutor Augusto. Obrigado a você. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pessoal em casa, tá? E mandem as perguntas, gente. A gente adora responder aqui. Eu também adoro receber essas perguntas. Tem mais umas perguntas ainda que eu vou trazer para o doutor Augusto. Não dá, às vezes, para ele responder tudo numa vez só, mas devagarinho ele vai respondendo. Peço desculpas. E o programa da Tamir chegou ao final. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com todas as matérias importantes que vocês esperam todos os dias. Beijo grande e até lá! Tchau, tchau.